Maravilha! Essa era que surgiu quase junto com o Lambi-Lambi Lambi-Lambi? É, o Lambi-Lambi é aquela caixona grande Aqui não, aqui o pessoal E aí meu querido, beleza? Beleza meus nobres, alô vocês! Estamos aqui em mais uma feira É a feira do velho Liso Baiano Não, meu irmão, Liso não Liso aqui, eu quero que saia daqui pelo amor de Deus É! Aqui é a cidade que tem dinheiro E o Baiano tá aqui comprando O que tiver de antiguidade, o Baiano paga no dinheiro Viu? Pode ligar pra mim Pra eu tirar suas dúvidas, viu meu irmão? Vamos simbora pessoal, pipocando animação Bom dia, boa tarde, boa noite Você que tá assistindo, não sei que hora que você tá assistindo Vai estar assistindo Esse vídeo Com certeza, meu irmão, acompanha a gente aí Que vocês não perderam aí O fio da miada, viu? Pra quem não sabe, aqui é Teresina, Piauí Mesopotâmia do Nordeste Centro, Teresina Capital do Piauí Vejam quantas coisas nobres chegou, meu nobre Baiano Fala nisso, vamos fazer abertura aqui Mandar um alô e um abraço especial Pro meu amigo Arlindo e a Socorro Que trabalharam lá no terminal rodoviário De Petrolina, Pernambuco Patrão Bom gente, vocês de Petrolina aí Sintam todos abraçados E esses dois que ele citou o nome aí Arlindo e Socorro Sinta-se abraçado pelo nosso canal, viu? E sempre acompanhando a gente Que é pra vocês não perder o fio da miada, viu? Ele disse assim, manda um abraço pro velho Liso Lá do Baiano Ô meu amigo Estou sentindo o seu calor humano, viu? Devolvo também esse abraço aí Bem caloroso, viu? Fica com Deus e um forte abraço Veno é Liso não Veno é Liso não Beleza, oi Baiano Eu ia tá derrubando teu negócio aqui, Baiano Aqui tem pó na espingarda Aqui tem pó Apá moço, que coisa linda rapaz Funcionando Vai lá, a mostra grátis Olha Olha, rapaz, tá dando notícia do homem que pisou na lua Não, como você é burro Moço, que maravilha Tem coisas que só o baiano Faz por você Que legal Baiano, isso aí, cara Olha ele Rapaz, quer dizer que Bota na manivela lá Bota a corda e o bicho toca Que legal, interessante Baiano, quanto é essa R$ 1.500 Vai embora De caixa de madeira Coisa linda, charmosa Em qualquer ambiente Da sua casa, do seu escritório Isso aqui é o carro-chefe De notoriedade, dá um charme Uma beleza única Elegância, parece uma flor De quiabo, lindo, lindo, lindo Lindo Eventos Para quem é amante de arte Antiguidade, decoração antiga Isso é show de bola Papai O que é isso aí, Baiano A luminária para dentista Isso é uma luminária Para dentista, é? Não, rapaz, pode ser para um dentista Pode ser para um escritor O escritório Qualquer profissão comum Abrir um relógio A noite, etc É, pensei que ele me dá um corte rápido Fazer uma leitura Muito legal E antigo Olha as articulações do bicho Legal Olha a base Forte abraço Nossa, que maravilha Que coisa linda Falta uma limpezinha O tac-tac Faz o tac-tac Faz o tac-tac Olha que coisa bonita Olha Olha você que está animando aqui Melhor, está prestigiando aqui os nossos vídeos Deixa o seu joinha aí Deixa o seu joinha se você está gostando Se eu não ganho aqui no Baiano Viu, meu irmão? Olha, aqui é situado Aqui é os Correios Central, papai Ó, Correios Central X com Palácio da Casa Branca Palácio de Karnak Baia Teresina Piauí Não tem como não identificar Esse aqui é um local nobre, viu? Baiano E esse bicho Quanto é essa beldade, Baiano? R$ 1.200,00 uma garapa Só isso, Baiano Aqui é para não demorar Aí tu vai ver Para a semana não está mais aí Se ele está dizendo que é R$ 1.500,00 Ele deve ter comprado por R$ 500,00 Foi isso mesmo Olha R$ 500,00 Eu quero ser louco, é, rapaz Calma Você é doido, é, rapaz Você é doido, é, rapaz Eu não acho nada Não, foi só uma jogada de marketing Não, marketing negativa Acertou Viu? Marketing negativa Negativa, não pode acontecer isso Esses marketing você dispensa? Ninguém há, não Não, é porque todo mundo sabe Que isso aí só é para alegrar a galera aí do canal Cadê teu cartão, velho? Peça teu cartão aí Mas, moço, olha, funcionando, cara Olha aí Caixa de madeira Olha o Baiano aí, ó Lembrando que acabou a promoção, viu? Acabou a promoção Quem recebeu, recebeu Estava pagando R$ 100,00 De cada samba que aparecesse Autenticada pelo Baiano Fala com ele aí Se você tem coisa antiga Fala com ele Se você tem antiguidade Quer comprar alguma antiguidade Quer vender Mande aí, meu filho Manda ver Pode mandar pela internet Baiano Vai encabulado O Baiano vai buscar, viu? Baiano, e quanto a essa nobreza Baiano Pode abrir com esse pêndulo aí Todo o tempo balançando? Pode abrir? Ele pode abrir Porque ele está seguro A porta, viu? Tem que segurar Ok, olha que legal Olha a pisaguinha Olha como é que é A caixa toda de madeira Toda de a chave Madeira, é Sim E você que entende de madeira, Baiano Qual é essa madeira? Calma, Baiano Eu só quero saber qual é Jacarandá, é pau d'arco É pau ferro Rapaz, essa madeira aí Ela é cedro, viu? É, estou falando que você entende Você entende Porque você trabalha com arte Eu tenho conhecimento O maluco é brabo Tá bom Cedro pintado de preto É preto Geralmente as pessoas Davam um verniz bem escuro Que não seria o ideal Aí a pessoa para usar Pode remover Entendeu? E é vidro, Baiano E ele vai ficar na cor natural Legal Cara, que legal Rapaz, olha Sinceramente Olha, teve um amigo Manda um alô E um abraço especial Para o meu amigo aí Que ele pediu Ó, Aldo Eu quero comprar um relógio de parede Ô, meu filho Tá aqui o relógio de parede Aí, ó Excelentíssimo Lindo Só de uma pequena revisão Linda conservação Top das galáxias O móvel é o móvel Taitac E a máquina também, né? A máquina também A máquina lá Que faz funcionar o relógio Beleza, Baiano? Somente mil e quinhentos reais Você se asila E... Mil e quinhentos reais E aí vai quanto quer beber Já sabe como é que é, né? Roda-se Eu pensei que tu já ia puxar o canivete Para mim, Baiano Não, não puxa não Você, a gente trabalha desarmado Você é perigoso Mas não precisa de arma ainda não Perigoso sem arma, né, Baiano? Perigoso, olha aí, ó Baiano é um... De madeira Rapaz, mas que legal, cara De madeira É antigão, moço Isso aqui Olha aí Rabo de galo E o outro... Canivete antigo Quanto é a unidade desse canivete, Baiano? Rapaz, aí fica aí cem reais Só sim Carapa, carapa É, garapa Baiano, cem reais Os dois Que moleza Se o João vê isso aí O João manda levar na hora Os dois cem reais Não Ah, não, né? Cem reais cada um, ó Tá, não explique, Baiano Porque eu não entendi Você tá doido pra me atrapalhar, rapaz Olha aí Cem reais Cem reais, patrão A unidade Pode trazer os litros Pode trazer os litros E dá pra caber em litro, né? É, medir os litros Ele tem outro aí Que ele mostrou Mas o outro é mais contemporâneo Que o outro tem até tesourinha Abraçadinho Mostra isso aqui, Baiano O que é isso aqui mesmo, Baiano? Deixa eu... Com a máquina de fotografar Depois do Laby Lambe Trabalharam junto Veio essa Que o fotógrafo Sentiu necessidade De acompanhar um casamento Batizado A cerimônia Que legal, que peça linda E não era conveniente Andar com aquela máquina grande De tamanho de um caixão Então veio essa daí Lambi Lambi É aquela máquina antiga Depois da Lambi Lambi Veio essa aqui Olha que legal Depois da Lambi Lambi Veio essa pequenina Nobreza Beldade aqui As duas trabalharam juntos Que legal E quanto é essa nobrezinha? Ah, essa daí é 700 reais, viu? 700? É, porque é muito difícil de achar Isso é uma raridade Tá, 700 reais É uma raridade Você não vai encontrar Em qualquer esquina, não Então, se quiser Que ela saia daqui É só desembolsar Tirar a escorpião do bolso E tirar 700 E ela falou Que quer mudar de dono Ela já Dialogou logo contigo O que é que é isso, Baiano? A frutaria? É uma fruteira Uma fruteira Fruteirazinha para o apartamento Para o apartamento Poucas pessoas Muito bom, velho Muito bom, velho Legal demais Artes, antiguidade Decoração antiga Tudo de... Olha aqui É... Olha lá É panela de ferro É urinária Panela de ferro Panela de barro Aqui tem de tudo um pouco Tem cangaia Tem tudo É, aqui tem de tudo Olha esse negócio de bronze aqui Muito legal Tudo um pouquinho Uma lumináriazinha Tinha duas luminárias Show, show Top das galáxias Ele vendeu Tinha uma aqui E do outro lado Linda Eu até pensei em ficar Com as duas Mas aí o Baiano Já passou para frente Aqui, não perde tempo Ainda tem rádio antigo Ali, menino Que beleza E aí, meus nobres Beleza Olha aqui os nobres amigos Aí É... Como é que está, meus nobres? Tudo bem? Tudo bem Beleza Eu falo que uma coisa Que o senhor tem aqui O que é? É... O senhor não vai ter Para me completar Que o menino sentou em cima Na minha coleção De Bob Marley Está faltando um disco Eita Sentou em cima Survival Survival Eu já... Rapaz, eu vi em algum lugar Survival Do Bob Marley Lá no Troca Troca, patrão Vi lá Não tem? Não, não Você já foi lá? Eu... Às vezes eu compro E vendo as coisas lá Você gosta lá do Troca Troca? Desde menino Ah, desde menino Viu? Desde que troca É... Que gosta de lá Troca Troca Não, não troca não Troca dois já está Valeu, irmão Obrigado Olha aí, rapaz Olha a coleção de disco antigo Por isso que o rapaz Chamou a atenção do rapaz Muitos discos Muitos discos Muitos discos Olha aí Mas realmente Eu vi lá no Troca Troca Baiano Eu sou o Rivaldo Eu vi É porque ele pensou Que aquilo só que a gente tinha Era ele Mas se ele abriu a boca Mas se ele foi lá Ele acha Eu vi lá Eu vi Eu vi Porque lá dentro Do galpão Não é daquele pessoal Que vem de Feirantes De fora Lá dentro do galpão Beleza, Baiano E o que tem de novidade aí Mais, Baiano Demorou Essa peça é show 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 Olha o baú Quando vai se vendendo Uma coisa Eu vou pegando outra em casa Para substituir Esse baú Olha o charme Olha o charme O baiano Ó o baiano Junto Junto com esse baú antigo Com contraste Dessa Ferragem Peça linda Que parece uma flor De quiabeira Que legal Esse telefone é de baquelite? Não Ele é um prático especial É um telefone aí Dos anos 60 Sim É legalzinho Não fabricam mais Porque não se usa mais isso aí Qual o valor Ô patrão Desse telefonezinho bacana É R$100 É R$100 É R$100 R$100 Olha Olha a zoadinha Mas não fique discando não Que a conta está alta Não, 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 não Que nada Fica discando aí nada Calma patrãozinho Calma Eu deixei de dar uma ficha Possei para o orelhão Nem o orelhão tem mais aqui É o orelhão Agora só tem o orelhão agora Vamos embora Pipocando animação O orelhão baiano Cadê as moedas de prata As moedas de prata Estão selecionadas Estão em casa Você já pegou uma garapa E está querendo mais Não é assim? Com certeza Eu quero mais garapa Tenha paciência Tenha paciência Não é assim? Que negócio é esse, gente? Uma mágica E aí, meu querido Você veio atrás de que aqui? Essa paciência Eu ia ser filmando aqui Ah, veio a paciência Eu filmando Ah, tá ok Seja bem-vindo, meu irmão Fique à vontade, viu? Aqui o baiano tem algumas Peças É para o louro O louro botou O louro botou 20 reais Eu vou entregar ele Ah, o louro botou 20 reais E você vendeu Vou entregar Você asilou, né, baiano? Não, o louro não me deu dinheiro ainda Eu vou Ah, tá É um motivo de Liseira Liseira O baiano está liso, né? Bairro liso o quê? Olha, papai Porra, essa bolsa é doido, né, baiano? Não, porque tu vai se azilar Para vender só por esse valorzinho Baiano, manda aparecer coisa boa Para ver se o dinheiro não aparece Olha, baiano estribadinho Ah, estribadinho não O baiano traz economiazinhas Eu estou vendo as moedas Lá em cima da mesa, papai Eu quero pegar lá Para mim ver Olha aí, escondendo ouro É, velho Traz dinheiro para cá As moedas aí Isso Olha aí Vamos ver aqui Onde é que Pronto Botou na cumbuca Dá na cumbuca Aí É, tem moeda de todo jeito aí Quanto é esse lotinho aqui, baiano? Você asila aí Dá 50 aí Só isso, pai? Ah, só isso não dá o dinheiro Meu Deus É falta de remédio Onde é que porra é essa, rapaz? Porra é essa, rapaz? Ah, que confusão Eu estou pensando que ele vai dizer É minha, minha É só isso, pai Não, pai, porque eu me encabulei Eu me impressionei com o valor baixinho Eu não quero liso aqui, rapaz? Eu não quero, eu já limparei Aqui não é lugar de preço É, ué Liso é um bicho que dá um azar retado no gado É isso? Vai sair Calma, baiano Ai, mas os amigos Está barato demais Só isso O que? Mas aí que tem não Puxa não, puxa não Não, puxa não Estou brincando Você é meu amigo Você não usa Eu até guardar Epa, olha aqui O pessoal pode dizer aqui Ah, o Aldo liso Só para encabular Botar caé Botar caatinga Aí nas coisas do baiano Diga, papai Se você, se eu não comprei Esse aqui seu, diga Foi, foi Comprou não Ele me tomou O bom com a mão armada Agora no baiano Não é problemático Mas é problema Está aí, ó Relógio mido Original Está aí Eu não vou tirar aqui Para mostrar o fundo Porque está bem Grampiado aqui, ó Você agora está andando com medo Você é maluco, é? Não, não Olha, está vendo Que que lorota é essa? Não, lorota Coisa boa Porque você Negócio andando com medo Você leva as coisas Para o outro lado Oceano está Você fez uma boa coisa Top, patrão Você está andando com medo Olha aí Data day Lindo, lindo É clássico Eu gosto Gosto desses relógios São máquinas suíças São bons, viu? Deixa eu ver, baiano Cadê o relógio Que foi aqui Funcionando? Funcionando? Não vi não Olha que ordinário Vê se está funcionando Olha que pitulinha, baiano Olha que coisinha mimosa Rapaz, que coisinha mimosa Eu vou fazer um relógio de dedo Relógio de dedo? Ele vai ser dedo Eu pensei que tu ia me dar de presente Essa pitulinha Eu pensei Cadê as pratas, baiano As pratas Não, eu tenho Depois ele mostra Agora não, não tenho não Está em casa Aqui é do louro Ah tá, é as peças do louro 100 réis, 200 réis De cupro e níquel Não é prata não, viu? Tem mais, velho? Alguma coisa? Não Eu tenho umas moedas de prata Ah, tem umas moedas de prata Está em casa Depois a gente vai Depois a gente vai Filmar em outro dia, viu? Beleza, baiano Muito obrigado, meu querido Já sabe, né pessoal? Já deixei o cartão dele aí Se quiser Relógio de parede Antigo Próxima semana tem mais Próxima semana tem mais Se quiser Qual o nome disso aqui, baiano? Esqueci o nome É o Gramofone Lindo, lindo Vocês viram aí Que ele Uma reprodução aí Reproduziu aí Ele deu corda Fez uma cangaia aí O negócio aí deu certo E tocou Tocou Parecia o que o homem Estava falando pela primeira vez O homem pisando na lua Moço Que legal Que interessante Está aí, meus amigos Artes da Coração Antiga Tudo de ida Tudo de bom Tudo de bom Com o baiano Valeu, meu querido baiano Nós vamos ficando por aqui, baiano Acorda, baiano Valeu, meus queridos Entre Serra das Confusões E arte rotextre A Castelo de Pedra Aqui Saúde, sucesso, hein? Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu Olha que eu já comprei Valeu, meus nobríssimos Tchau, baiano Vai com Deus Aí, meu irmão Forte abraço Obrigadão aí Valeu, velho Ficou bom, não foi, velho? Ficou Ficou bem animado, não foi? Ficou É isso aí Vai pagar a merenda pra mim agora? Vou lhe pagar uma surra Que se foca a boca Que foca a boca Não vai pagar nada A medalha do brinco Pode fugir bem Ficou bem animado Ficou bem animado